Música Meu Portugal vivo a sonhar contigo Ao teu abrigo a feliz gozar Estou tão longe rindo e cantando Vens sempre pensando em te visitar Santa Maria como é airosa Terra famosa muito cativante Tem portuário mesmo nesta vila Há em toda a ilha o barro abundante E São Miguel ilha cor de esperança Onde a criança gostava de bem Sete cidades tudo é um encanto Tornas um espanto, águas a ferver E a terceira, ai que linda é Além desse edifício tão belo Logo a seguir o relembrei a história O alto da memória e o velho castelo Ai graciosa, linda e verdejante Águas formosas para nos curarem É cativante com os seus moinhos Tão pequeninos, tão pequeninos À beira do mar Ilha São Jorge, ai que lindo nome Lá não há fome, até custa a crer Saboreado, queijo afamado Ai que lindo gado, eu gostei de ver Ilha do Pico, como é tão formosa Tão caprichosa, nem muito lucradita Gente vaidosa, toda se levanta Tudo vai legando, linda chamarrida E foi algo que a minha vizinha Uma estrelinha constante a brilhar Nobre cidade de um povo legítimo Seu porto marítimo, turismo a passar Ilha das flores bonita para mim Lindo jardim para passar o verão Lusta imenso da lagoa funda Paisagens que nunca mais me esquecerão Ilha do Corvo, como é bonitinha Tão pequenina no meio do mar Tenho gravado no meu coração O lindo calveirão que eu fui lá visitar E a Madeira, cidade de Forcial Lindo ideal que tem a cama cheira O Amachico e Camarão dos Lobos Onde bailam todos, bailinho da Madeira O continente, oh que boa gente Ali existe a nossa capital Logo é bom milho do Porto a Lisboa Tudo a terra boa, tudo a Portugal Oh linda terra, meu verso querido Jardim florido, nação imortal Oh continente, Madeira e Açores São terras de amor, nosso Portugal Jardim florido, nação imortal Jardim florido, nação imortal